Já vai começar o canal. Hoje a gente tamo aqui. Hoje vai começar o canal do Dereck. O meu canal, ele vai se chamar Mundo das Imaginações do Dereck. Eu tô chegando da escola aqui, ó. Tô todo sujo, ó. Tô tanto estudar. Hoje a gente fez muita coisa. A gente brincou lá. Eu joguei até futebol lá. Levou uma bolada na cara? Eu vi uma bolada na cara. E aqui minha mãe que tá falando isso, olha lá. Dá um tchau pro bruto. Tchau.